Não se dupe o coração, farei morada pra ti no céu Não desvi teu pé do caminho, estou contigo desde o início E mesmo que pareça o fim, não desista pois eu já venci por você Por você Oh meu filho, quero te levar pro mar Pro meu lar, estou a preparar o melhor lugar pra morar Seu lugar é aqui Vinde a mim Em breve está voltando o meu Senhor Em breve está voltando o meu Senhor Pra nos levar pro seu lar de paz Onde tudo é perfeito Em breve está voltando o meu Senhor Em breve está voltando o meu Senhor Pra ressuscitar teu familiar Teu amigo e teu grande amor Oh meu filho Quero te levar pro mar Pro meu lar Estou a preparar o melhor lugar pra morar Seu lugar é aqui Vinde a mim Vinde a mim Tchau, tchau.